Se você está sofrendo um bocado para alinhar e posicionar os elementos na tela utilizando o CSS, o que você precisa aprender é como funcionam as propriedades de posicionamento do CSS. E agora, nesse vídeo, eu vou te mostrar uma dessas propriedades, a Display Inline Block. Então vamos começar com esses três elementos na tela, onde nós temos ali um elemento laranja, um elemento, ou amarelo, não sei, um elemento verde e um elemento azul. E o nosso objetivo é pegar esses três elementos e deixarem dispostos um do lado do outro e o primeiro totalmente à esquerda, o terceiro totalmente à direita e o segundo centralizado. O código implementado para essa tela inicial, onde nós temos três elementos um debaixo do outro, tem três arquivos. Os arquivos são a index.html, o reset.css e o display.css. Na index.html, nós temos ali dentro do body uma ul. Dentro da ul, nós temos três li's. A ul tem a classe example, as três li's tem a classe example item e cada uma das li's tem a classe example item first, example item second e example item third. São classes modificadoras, são classes únicas. Ali no reset.css, nós temos apenas um reset bem simples para deixar um comportamento igual em todos os browsers, ou uma tentativa disso. E no display.css, nós temos ali apenas seletores de classe e o primeiro seletor é o example, onde a gente está usando o color branco, deixando ali dentro da ul inteira todo o texto na cor branca. e ali no example item, nós temos width e height, definindo a mesma largura e a mesma altura aqui para os elementos. A classe modificadora, a gente utiliza apenas para colocar uma cor de fundo. Na primeira, no first ali, a gente está colocando a cor de fundo laranja, no second a cor de fundo verde e no third a cor de fundo azul. Agora, o que eu quero fazer com você é pegar o nosso layout inicial e fazer com que ele chegue ali no nosso objetivo. Olhando o nosso layout inicial, onde nós temos três elementos debaixo do outro, e olhando o nosso objetivo, que eles estão todos na mesma linha, eu chutaria no começo da minha carreira e um bom tempo dela a propriedade display in line em cada um dos elementos. Aqui no nosso código, o example item é exatamente cada um dos nossos elementos. Então, eu colocaria o display in line exatamente nele, display in line, ponto e vírgula. Voltando lá no browser e dando refresh, a gente pode ver que os elementos ficaram um do lado do outro, mas a gente não conseguiu ali definir uma largura ou uma altura mesmo elas estando setadas no nosso código. Isso realmente acontece com a propriedade display in line, conforme eu já mostrei ali no vídeo de display in line, que eu vou deixar aí no comentário para você dar uma olhada. Mas, se eu quero deixar um elemento do lado do outro e setar a largura e a altura, a propriedade que permite que a gente sete largura e a altura nos elementos é a propriedade display block. Então, a nossa ideia é deixar meio que o display block junto com o display in line. Então, nós temos aí o display in line traço block. Dessa forma, nós conseguimos ter largura e altura e também conseguimos deixar todos os elementos na mesma linha. Agora, nós estamos um pouco mais próximos do nosso objetivo. Olhando o nosso objetivo e olhando o nosso layout atual, só precisa agora disponibilizar ali, igualzinho o nosso objetivo, posicionamento dos elementos. Para mexer com posicionamento dos elementos, a gente precisa entender mais uma coisa que o display in line entrega para a gente, que é o comportamento de uma palavra, agora que cada elemento tem a propriedade display in line block. Para explicar isso um pouco melhor para você, eu vou adicionar aqui no nosso HTML um P. Dentro deste P, eu vou escrever um texto grande. Então, eu vou escrever aqui lorem e dar um tab ali e pronto. Vou salvar, voltar no browser e dar um refresh. Isso aqui é tudo um texto. A gente quer mexer com o posicionamento do texto. Por enquanto, esquece as li's ali em cima. Como é que a gente faz para mexer com o posicionamento de texto? Com o posicionamento de um grupo de palavras. Beleza? É só a gente setar dentro do P para o P o text-align. Se eu quero jogar o texto todo para a direita, é text-align right. Então, a gente vem aqui no nosso display, .css, cria o seletor do P e joga o text-align right. Uma vez que a gente fez isso, todo o texto vai para a direita. Se a gente gostaria de centralizar o texto, é só pegar o texto no P de novo e jogar o center. E a gente centraliza esse texto. Se a gente quer fazer a mesma coisa nas li's, e pensando igual ali, fazendo um depara, né? Olhando aqui o nosso HTML, se eu falei para vocês que cada uma da li agora é uma palavra, beleza? E o conjunto de palavras é um texto, é igual aqui embaixo. É como se o lore fosse o primeiro, o y fosse o segundo, o dólar fosse o terceiro, beleza? Essa é a ideia. Então, a gente tem que mexer com o posicionamento desses elementos, de alguma maneira, para chegar mais perto do nosso objetivo. Antes de chegar perto do nosso objetivo, como é que a gente poderia pegar esses três elementos e jogar ele para a direita? Legal, a gente pode usar a propriedade text-align. Agora, onde a gente vai usar a propriedade text-align? Em cada uma das li's ou na example? Beleza? Qual delas? Na example item ou na example? Se a gente colocar no example item ali, text-align e colocar write, o que a gente está alinhando é o texto que está dentro de cada uma das li's. Então, o primeiro vai para a direita, o texto segundo vai para a direita e o texto terceiro vai para a direita. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é pegar as li's e jogar totalmente elas para a direita ou totalmente para o centro. Jogar isso para centro ou para a direita, é só a gente chegar aqui e colocar no example, porque o text-align funciona no texto, no texto que está dentro das caixas. Se a gente olhar aqui, cada um desses é uma palavra, todos os três são um texto. Então, a gente tem que colocar na example para quem sofrer o impacto for as li's. Beleza? Então, vamos colocar lá e vamos ver se funciona. Text-align, center. Vamos ver se elas vão ficar para o centro. Ficou. Se eu quero jogar lá para a direita, é só dar um write aqui. Pronto, vai para a direita. Beleza? Então, funciona normalmente, sem problema nenhum. Agora, como que eu consigo jogar um elemento para a direita, um elemento para a esquerda e outro ao centro? Beleza? Para a direita, tudo para a direita foi, tudo para a esquerda foi, tudo centralizado foi. Mas e o nosso objetivo? Como implementar ele? Para conseguir implementar nosso objetivo, nós precisamos conhecer um terceiro valor da propriedade text-align, que é o justify, que é o justify, que é o justificado. Beleza? Mas vamos entender como funciona esse justificado direito. Se a gente chegar aqui, no nosso P, e mandar ele justificar esse texto, legal? Então, ao invés de center, eu vou jogar isso aqui, justify. E jogar esse justify e pegar lá, voltar no browser e dar um refresh. O que aconteceu com o texto? O texto justificado é uma distribuição das palavras. Se a gente olhar, a primeira linha está sendo ocupada inteira. Totalmente ocupada. Beleza? A segunda linha já está alinhada totalmente à esquerda. O que a gente quer é ocupar a primeira linha e distribuir as palavras de alguma maneira, que elas tenham os mesmos pesos, as mesmas distribuições, que é exatamente o nosso objetivo. A gente tem aqui a primeira linha sendo totalmente ocupada. Beleza? Então, é isso que a gente precisa. Então, basta a gente chegar aqui e aplicar, em vez de write, justify. Salvar, voltar no browser e dar um refresh. Não foi tão legal. Não é o que a gente gostaria que acontecesse. Já gostaria que acontecesse o nosso objetivo. Vamos adicionar mais um monte de LI e vamos tentar entender o que está rolando. Pegar aqui e adicionar mais três LIs. Mais seis, na verdade. Adicionei mais seis lá. Seis LIs. Vamos dar um refresh. Olha que interessante. O nosso objetivo, a primeira linha, está igualzinho o nosso objetivo. A segunda linha também. Mas a terceira não. O que acaba acontecendo é que o text, a line, justify, ele justifica a primeira linha, a segunda linha, mas com exceção da última. A última não é justificada. Então, sempre a última linha não vai ser justificada. Então, no caso que nós temos aqui três elementos ali, apenas, vou voltar, não vai funcionar apenas dessa maneira. A gente tem que, de alguma forma, adicionar uma última linha para enganar o browser. Então, nós vamos adicionar um último elemento, mas esse elemento não vai existir. Bacana? Essa é a ideia. Então, eu vou voltar aqui no nosso código HTML, vou apagar esse P. Vou salvar e dar um refresh. De alguma forma, a gente precisa adicionar uma última linha. Então, o que eu vou fazer é adicionar uma outra LI aqui. Essa LI vai ser a última linha. Assine ela aqui, escrito last line, última linha. E a ideia é fazer com que esse elemento seja, de fato, a última linha. Então, vamos voltar lá no nosso SS e adicionar um seletor chamado last line. Abre o bigode para o bigode. E, de alguma forma, ele vai ter que ser a última linha. Para ele ser a última linha, ele tem que ocupar a linha toda. Beleza? E ele também tem que ter o comportamento de palavra, para ele contar ali, né? Junto com o grupo das três primeiras palavras. Então, a primeira coisa, o comportamento de palavra. Display, inline, block. E, para ele ocupar a linha toda, a gente vai usar uma largura de 100%. Aí, ele ocupa a linha toda, de fato. Ocupa o tamanho todo do seu pai. Volta lá no browser, dá um refresh e já funcionou. Funcionou bonitinho. Então, esse é o comportamento que a gente precisa implementar. A gente consegue justificar marotamente. Mas, uma coisa que não está tão interessante é porque nós estamos misturando um comportamento visual no HTML. Se a gente olhar aqui no HTML, nós temos uma LI sem texto algum dentro. É uma gambiarra bem declarada. A gente pode melhorar um pouquinho a forma que a gente implementou. Em vez de a gente adicionar esse elemento no HTML, especificamente, a gente pode deixar o lado visual, o lado do CSS e cuidar disso. Então, eu vou apagar esse elemento e, de alguma forma, eu quero adicionar um elemento por CSS. Nós temos esse comportamento. Nós podemos adicionar um elemento dentro do example e no final dele. Para fazer isso, a gente vai pegar todo esse leitor aqui e jogar um pouco mais para cima, só para ficar um pouco mais organizado o nosso código. E, na classe example, a gente quer adicionar um elemento no final. Um elemento depois. Depois, a gente coloca aqui como after. Beleza? E esse after vem acompanhado auditoriamente. É a primeira vez que você cria ele. Vem acompanhado de um atributo, uma propriedade, perdão, chamado content. Que a gente, nesse caso, pode testar aqui com qualquer texto, só para a gente dar uma olhada ali, se vai criar esse elemento de fato no nosso browser. Vou salvar, voltar no browser e dar um refresh. Ó, continuou funcionando normalmente e, de alguma maneira, está aquele texto aparecendo. O texto não é exibido porque ele está na cor branca e o fundo é branco, mas ele está aqui, ó, escondidinho, em algum lugar, ó. Que eu não consigo selecionar ele. Mas, quer ver, ó, vou voltar lá e trocar a cor dele. Vou colocar aqui, ó, um color black. Salvei ali, deu um refresh no browser, ó, apareceu o texto. Então, o texto está no final e ele também está ocupando a linha toda, ó. Se a gente colocar um background nele também, ó, para a gente ver se ele está ocupando, de fato, o background color da vida, red aqui, bem feião, vermelhão, ó. Está vendo? Ele ocupa, de fato, a linha toda. Então, por isso que o nosso comportamento ali de Justify está funcionando. Tanto que se a gente diminuir ele ao ponto de quebrar ali de novo a primeira linha, a gente colocar 20%, aí ele quebra para cima, beleza? E ele fica lá de novo. Parece que é justificado, mas não está, ó. Está vendo? Tem um espaço gigantesco aqui, ó. Se tivesse justificado, de fato, esse vermelho estaria colado no canto. Mas lembra lá. Não é justificado, o text line não justifica a última linha. Como nós temos só uma, a uma também é a última. Então, a gente precisa ali que, de alguma forma, esse cara vai cair para a última linha. Para garantir que sempre ele é a última linha, como ele está no final, 100%. Isso já garante. Mas, pô, a gente não quer que ele fique exibido, ele não fique aparecendo aí. Então, o que a gente faz é apagar o background color, também apagar o color aqui, né, que a gente vai precisar desse cara, e deixar o conteúdo vazio. Aí, pronto, ó. Resolve o nosso problema. Nós chegamos, de fato, no nosso objetivo. O que nós podemos concluir é que o display line block, ele é a junção do display line com o display block. Pegou o melhor dos dois mundos. Dessa forma, a gente consegue deixar os elementos na mesma linha e também setar a largura e a altura. E a gente consegue usar aquele comportamento de palavra, que enxerga o display line. Dessa forma, a gente consegue usar, colocar o posicionamento dos elementos totalmente à direita, colocar o posicionamento dos elementos totalmente à esquerda, centralizado ou justificado, com aquela pequena gambiarra do after. Beleza? É bem interessante, é muito mais fácil da manutenção. Se a gente voltar lá na nossa tela, ó, pegar esse cara aqui e diminuir, ó, a gente tá diminuindo a tela e ele sempre tá ficando justificado. Então, é um ganho bem grande mesmo. Fazer isso manualmente ali, ele dá muito mais trabalho. O código feito durante o vídeo, tá aí na descrição pra você. Você pode acessar ele tanto pelo GitHub, quanto pelo CodePen. Se ficou qualquer dúvida ou você quer que eu dê alguma sugestão pra eu melhorar o próximo vídeo, coloca no comentário. Ou se você preferir, pode me adicionar em qualquer rede social. Você não vai me achar aí como Marco Bruno BR. Tanto no Twitter, Facebook ou LinkedIn. Eu gosto de usar também bastante um chat chamado Telegram. Ele é um WhatsApp um pouquinho mais feliz. Pode me adicionar lá também que eu tiro dúvidas por lá. Se eu demorar um pouco pra responder, ou é porque eu tô contando do meu filho, ou porque eu tô dando aula na K-Elon. Ou porque eu tô com preguiça mesmo. Acontece. Até o próximo vídeo. Valeu!